Olá, ilustres! Eu sou Edgar Matsuki e este é o Tempo Extra, um panorama sobre cada etapa da Copa do Mundo. O cronômetro já está rolando, então... Corre tempo! Que bem, Betine! Estamos listos! É, haja coração! Uma palavra resume as oitavas de final da Copa do Mundo. Dramaticidade. Tivemos partidas decididas nos pênaltis, gols no final do jogo e, claro, muito tempo extra. Afinal, cinco das oito partidas passaram pela prorrogação. Agora, sobram apenas oito seleções. Quatro da Europa, três da América do Sul. E para representar a América Central, temos a Costa Rica, a surpresa do Mundial. Confira os principais momentos da segunda fase da Copa do Mundo. O goleiro Ochoa continuou sendo uma muralha nas oitavas. O mexicano, que está sem contrato, mostrou ter reflexos apurados. Se faltava a mão, ele defendia com a cara. Foi o caso desse lance contra a Holanda. Infelizmente, para a Ochoa, a Holanda marcou dois gols e se classificou. A Colômbia passou com sobras pelo Uruguai, com a ajuda de Rames Rodrigues, que marcou um dos gols mais bonitos da Copa até o momento. Na jogada, ele dominou no peito, girou e chutou sem deixar a bola cair. Restou ao goleiro Musleira buscar a bola no fundo das redes. E o Brasil bateu o Chile graças ao goleiro Júlio César, o destaque da partida. Jogando mal, as duas seleções foram até os pênaltis. E aí, o goleiro do Brasil defendeu duas e deixou a trave completar o serviço. O jogo Brasil e Chile quebrou o recorde mundial de tweets num único evento. A partida teve 16,3 milhões de postagens no microblog. Mas sabe o que também rolou na rede? A Alemanha bateu a Argélia por 2x1 na prorrogação. Ok, ok, disso todo mundo sabe e todos reconhecem a garra argelina. Mas o que ninguém entendeu foi o escorregão do craque Thomas Miller. Antes de bater uma falta, hop, virou piada na internet. No último tempo extra, falamos da mordida do Uruguai Soares no italiano Chiellini. Com as suas seleções já eliminadas da Copa, parece que eles fizeram as pazes. Por meio do Twitter, Soares pediu desculpas ao italiano. Minhas desculpas para Chiellini. E Chiellini parece ter aceitado. Está tudo esquecido. Espero que a FIFA reduza sua suspensão. Caso encerrado? Sim, pelo menos no Twitter. No último tempo extra, a Natália Mendes, que está no Rio de Janeiro, deu os seus pop-its. E ela foi bem. Acertou 7 dos 8 classificados. Será que ela repete o feito? Fala aí, Nath. Vamos lá, Edgar. Nas oitavas de final, meu único chute para fora foi justamente o time que vai enfrentar o Brasil. O Uruguai caiu diante da Colômbia, que para mim está mostrando o melhor futebol da Copa. Então, vamos às quartas. Deixando o coração de lado, não acho que o Brasil tem time para superar a Colômbia. Se fizer, vai ser na raça, com o coração na ponta da chuteira. Eu acho que a Colômbia fica com a vaga. No duelo europeu, entre França e Alemanha, aposto na Alemanha por ter um elenco mais forte. A Holanda deve eliminar a Costa Rica, encerrando a heróica campanha dos Chicos. Por fim, a Argentina deve ficar com a vaga e eliminar a Bélgica. Vamos ver se o Brasil vai me fazer queimar a língua. Bem, gente, é isso aí. Para saber mais informações sobre a Copa do Mundo, acesse o portal ABC, curta a nossa página no Facebook e siga-nos no Twitter. Valeu, ilustres! Até a próxima! Para o tempo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho